E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular E galera, vamos deixar aqui nos comentários também os jogos que vocês possuem no celular de vocês, beleza? Pessoal, vou pedir também pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, que é super, mas muito importante, cara E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui, clicando no botãozinho vermelho que vai estar aqui embaixo, bem no cantinho Pra você poder acompanhar todos os vídeos que eu faço de top jogos aqui no canal E galera, eu gostaria também, mano, que vocês dessem uma olhada no vídeo, cara Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mano Mas que vocês dessem uma olhada no vídeo do Felipe Neto, mano Vou tá deixando aqui na descrição que é um problema que a gente tá tendo na nossa plataforma, ou seja, no YouTube, mano Cara, esse problema, mano, tá gerando uma treta, vocês não fazem ideia Tá prejudicando todos os canais, cara, de todos os tipos Então, mano, dá uma conferida aqui pra vocês verem, cara, pra vocês verem o porquê, cara O porquê é importante vocês apoiarem os youtubers que vocês gostam de assistir, cara Então, mano, deixa o like aí que não custa nada, cara Deixa o like aí, então vamos lá, pessoal, pro vídeo E pessoal, vou mostrar aqui no total de oito jogos aqui pra vocês Então é super importante que vocês assistam até o final Temos aqui, então, em oitavo lugar, o game chamado Desafios Impossíveis do Chuck Norris Então vamos lá Começar aí, galera, a gente tem a todos os desafios aqui Tem esse outro modo que eu não joguei ainda Vamos lá na todos os desafios aqui A gente tem diversos desafios diferentes, cara Cada desafio aqui tem o meu recorde aqui embaixo, como vocês podem ver Então vamos olhando aqui, ó Eu tô aqui no segundo desafio, galera Tá muito difícil passar da segunda fase, cara Vamos lá, então Vou selecionar aqui pra vocês verem mais ou menos como que funciona o jogo Bom, é um jogo de agilidade, então você tem que ser o mais rápido possível Vamos lá pressionar Beleza, vamos ver agora qual vai ser o nosso desafio Aqui, ó Boa Quando chegar a um, a gente tem que esperar pra poder atirar Assim que aparecer Fire, a gente vai e pressiona E assim a gente vai jogando, galera E o nosso recorde vai contando ali em cima Vamos lá Leza Fire Boa E assim que terminar, vai aparecer aqui essa pequena tabela, né Pra você poder ganhar a sua pontuação Ou seja, esse negócio aqui que é testosteronas Vamos lá, então Continuar Agora a gente tem, se eu não me engano, 180 na verdade Agora a gente tem 180 E a gente tem que conseguir 200 pra poder liberar o próximo nível Então vamos agora, pessoal, para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal, temos o game chamado Cover Fire Bom, a gente tá jogando aqui como um sniper, né Tem diversas classes aqui, dependendo da missão Que você tem que jogar Vamos lá, então Tô aqui de sniper, a gente tem que fazer De um jeito que o inimigo não perceba a gente, cara A gente tem que matar um por um Ó, tem aqui o cara que a gente tem que proteger Vamos lá, ó Tem um cara aqui, mano Eu vou ter que matar os dois Beleza, matei o primeiro Tem os outros aqui, ó Aquela barrinha ali é pra onde o cara tá olhando Então se ele me descobrir, mano Vai complicar pra caramba Vamos matando aqui eles, então Aqui, ó Boa Boa Consegui aqui matar os três E galera, tem um efeito muito épico da arma, cara Infelizmente vocês não viram desde o início Porque deu um pequeno erro aqui na gravação Mas, mano O efeito da arma é top pra caramba Mostra exatamente a arma saindo da bala, mano Isso é top demais Conseguimos aqui, então Terminar essa missão E aqui a gente tem as nossas recompensas Normalmente as recompensas Vêm como dinheiro Ou vêm também como carta Como vocês podem ver aqui Falta apenas duas dessas aqui Pra poder liberar mais uma categoria Então esse é o jogo do jogo, galera Então vamos para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos o game chamado Age of War 2 Bom, já mostrei esse jogo aqui Um top jogos, cara Esse jogo é sensacional Estamos aqui na versão beta do jogo O jogo não foi lançado oficialmente ainda, né Então vamos lá Tem aqui quatro modos de jogo O modo easy, o modo normal O modo hard O modo insane, cara Que deve ser sinistro pra caramba E tem aqui o modo também hackeado, mano Esse modo aqui deve ser mais difícil ainda, velho Vamos lá Vou colocar aqui no modo normal Pessoal, cada modo desses aqui Demora pra caramba Pra você conseguir vencer, cara Você tá jogando aqui Contra o computador Então vamos lá, ó Ele já tá colocando aqui No caso, os soldados Pra eu poder me atacar E ele só ganha se conseguir derrotar A minha base E pra mim também é a mesma coisa Eu só vou conseguir ganhar Se derrotar a base do nosso inimigo Então vamos lá Tem aqui os nossos soldados Que a gente pode ir botando também em campo E tem aqui o nosso dinheiro Mano, eu tenho dois mil já, cara Eu posso botar soldado pra caramba E conforme a gente for passando, cara Parece que a era vai mudando Parece que vai se atualizando, né E os nossos soldados parecem que vão mudando Como se, por exemplo A gente tá na época da caverna aqui, mano Como a gente pode ver Tem ali o vulcão ali atrás também Coisa que a gente não vê com tanta frequência E conforme a gente for mudando, cara For se atualizando Vai mudando, sei lá Pra um soldado com arma Ou outro soldado, sei lá Com flecha E assim vai mudando, galera Esse é o show do jogo Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos o game chamado GGTAM Vamos lá então continuar, pessoal Esse aqui é o novo jogo Que foi lançado pela 111% Mano, acho que é assim o nome da empresa Enfim Vamos lá Eu tenho 20 mil pra torrar, velho Então vamos torrar Esses 20 mil que a gente tem Porque a gente pode melhorar muita coisa E vamos ver que faz Muita diferença, mano Deixa eu ver aqui Que a gente pode melhorar 10 mil Eu não sei o que que é isso, cara A gente vai ter que testar Acabei de gastar 10 mil Em um upgrade Que eu não sei o que é, mano Eu sou muito louco Vamos lá Beleza, deixa eu gastar Tudo nisso daqui também Que isso daqui também pode ajudar Isso daqui aumenta um pouco a barra, cara Isso ajuda pra caramba Beleza, aqui aumentando os segundos também Pra gente conseguir passar Das fases com mais facilidade A gente movimenta aqui Essa paradinha Indo pro lado pro outro Nossa, como a gente aumentou a barrinha, cara Isso daí facilita pra caramba Boa Vamos lá Nossa, essa paradinha verde Conforme a gente vai batendo, mano Ela vai aumentando, cara Isso ajuda muito, velho Olha só o tamanho que ela já tá Então assim a gente vai jogando, pessoal Eu tô terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos o game chamado Epic Battle Simulator 2 Segunda versão do jogo A primeira versão eu já cheguei a trazer Em um Top Jogos E a segunda não trouxe ainda, cara Eu acho que vou trazer No próximo Top Jogos Tem aqui as fases Tem aqui o custom Que você pode customizar, né Tem o modo online Vamos lá colocar nas fases, então Pessoal, pra gente começar a jogar Bom, aqui a gente consegue ver Como que tá a base do nosso inimigo, mano Como que tá o exército Na verdade do nosso inimigo Eu tô, se eu não me engano Cadê? No level 6 Então aqui a gente consegue observar Aqui vou dar um zoom Beleza Aqui a gente consegue ver Pera aí Eita, tô botando um monte de soldado Vamos arrastar pra cá Pra poder ver Os nossos inimigos Bom, pelo visto ali Tem seis arqueiros E três carinhas aqui Com escudo Vamos ver o que a gente pode fazer Então, galera Deixa eu tirar os meus soldados E agora a gente já consegue Fazer uma seleção Um pouco melhor Aqui a gente consegue ver Os nossos soldados, né Tem soldado aqui Que é o mais básico Só pra, sei lá Ter quantidade Bom, a gente tem 850 pra poder gastar Com dinheiro, mano Nesses soldados Vou colocar aqui Esse daqui Que esse daqui, mano Você não tem ideia De como que eles são fortes Pra caramba Eu vou botar eles Deixa eu ver, mano Vou botar eles aqui em cima Porque eles já vão direto Nesses caras daqui, cara Eu consigo matar eles Com mais facilidade Vou botar alguns aqui também Com escudo aqui Na parte da frente Pra poder batalhar Com esses outros aqui, ó Beleza Coloquei todos eles Então vamos lá Batalhar e vamos ver Quem vai ganhar, galera Deixa eu tentar Dar um zoom aqui Boa Ó Tá tendo a treta aqui Beleza Vamos ver No que vai dar, galera Vamos ver no que vai dar, ó Beleza Conseguimos aqui Eliminar Os primeiros soldados Só que os arqueiros Eles dão muito dano, mano Vamos ver, ó Pelo visto a gente vai perder Beleza A gente perdeu, cara Foi meio complicado Os seis arqueiros Ficaram vivos, mano Então tem que armar Uma estratégia um pouco melhor Talvez com arqueiros também Pra poder tá eliminando eles Então esse aqui é o game, galera Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Modern Combat 5 Tô jogando aqui O modo captura de bandeira Se eu não me engano E galera Esse jogo aqui Você é tão cansado De saber como que o jogo funciona, né Ele é um jogo de FPS Muito top Tem o modo campanha Tem também Aí o modo multiplayer Que você pode estar jogando O jogo é gratuito Só que tem Aquela questão Nossa, mano Dei mole Podia ter matado esse cara Já dei mole pra caramba Aqui o cara vai mirar em mim agora Beleza Ele desceu, mano Ele tá querendo pegar a bandeira Não vamos deixar ele passar, mano Ô, louco Errei os tiros tudo, velho Ele tá correndo no zig-zag, mano Boa Vambora 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 Caiu pra cima dele, mano Nossa Ninguém tá ligando pra matar aqui Parece que o pessoal só quer Pegar a bandeira e ir embora, mano Beleza, mano Até que enfim O cara morreu E não fui eu que matei ainda, mano Foi o auxílio do cara Mas enfim Esse é o jogo do jogo Então vamos agora, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Pokémon GO E galera Mano Eu meio que desanimei Um tempo atrás De jogar o Pokémon Mas agora eu tô animando de novo Pra poder jogar Porque minha namorada também Tá com vontade de jogar Então dá pra jogar de boa Bom, vamos lá Vou tentar capturar esse Pokémon aqui E jogo aqui, mano Não tenho o que falar Eu tenho certeza Que todos vocês Já conhecem esse jogo Ainda mais com essa nova atualização Com os novos Pokémons Eu acho que tá Valendo a pena assim Baixar Pelo menos por enquanto Pra meio que dar aquela distraída, né, velho Porque se você estiver na rua Sei lá, mano Dá um pouquinho de vontade De você jogar sim O jogo é bastante bacana Só que não é aquele jogo Pra você jogar sempre, né, velho Porque acaba enjoando Enfim Esse é o jogo Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Eu selecionei aqui pra vocês O jogo chamado Morden Strike Bom, muita gente vai falar Ah, mas Bullet Force é melhor Mas, sei lá Morden Combat é melhor Pessoal Eu respeito a opinião de cada um Eu acho que todos esses jogos aí De FPS, mano São bem conhecidos Tem uma jogabilidade muito boa E vale muito a pena jogar Nossa, mano O cara quase me tirou a vida toda Jogando uma granada, mano Vocês tem ideia do que é isso? Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tô aqui dentro da casa Eu tô jogando modo equipe Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver Alguém aqui do lado de fora Beleza Não tem ninguém por aqui Vamos lá Mano, passando aqui Eu vou levar um tiro Vocês vão ver Sempre tem um cara ali Olha lá O que eu disse, ó Nossa, errei o tiro E acabei morrendo, mano Zero barra um Mas, enfim, galera Esse aí foi o vídeo Se vocês gostaram Cara, mano Deixe o seu like Que é extremamente importante Se inscrevam no canal E não se esqueça, galera Que eu posto vídeos aqui Todos os dias Então não se esqueça De se inscrever e acompanhar Que é super importante Aquele cara lá vai morrer, mano Ele jogou uma granada aqui, mano Você é louco Boa Mano, headshot, velho Que isso, hein Enfim, galera Até o próximo vídeo